E ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Mais uma vez, vemos a festa da torcida do Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A torcida do Cruzeiro. A bola está em jogo. Tentou o passe. Subiu alto e tocou de cabeça. Rábio. Bola enfiada entre a marcação. Natan Trum. Tentou de cabeça. Bateu. Gol. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Lançamento por entre a defesa. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. A posição é boa. Vem a batida. Vem a batida. Agora está enfeitando demais a jogada. É, quis fazer um golaço por cobertura. Acabou jogando na mão do goleiro. Acabou com a festa do atalho. O assistente já apontou ali posição avançada e impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Eles já recuperaram a bola de novo. Jogou a bola lá para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Mandou lá para o ataque. Reinaldo. Metida de bola por cima. E chegou. Mandou mal. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Fábio. Fábio. Tentou a metida de bola. Natan. Natan cruza. Olha a batida. Olha o perigo. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Opa. Que presente para o adversário. O adversário. Abriu o jogo pela esquerda. Abriu o jogo pela esquerda. O time está perdendo. O time está perdendo. Mas ainda dá para virar. Ainda dá para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Cruzeiro tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas. Sei lá o quê. Que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. A ideia é que não vai dar certo. Edenilson bateu. Escanteio curto demais. Fábio. Matheus Ferraz. Reinaldo. Botou para correr. É tiro de meta, meus amigos. Lucas Silva. Estamos aos 15 do segundo tempo. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira. Nesse caso, fui eu mesmo que falei isso. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Vem a batida. Gol. Agora eles estão dois gols na frente. Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. O Natan é um cara oportunista. Sabiam se colocar, sabiam guiar a bola. A gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo mantendo o cara com esse para vender a jogada. Agora são dois do lado. Nada do outro. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Fábio procurou alguém ali na frente. Natan. Essa aí vai para dentro. Olha que bonito o mexinho dele. A molecada bobeou. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem. Você perdeu um gol para o suporte. Lucas Silva. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, já tirou. Ele é o elo entre meio golpe e ataque. Ou seja, tem que marcar muito forte esse cara. Estava bem ali. Tomou a bola. E a defesa levou a melhor. E ele chegou livre para marcar. Cara, cara, bordeleiro. Vem o passe. Edenilson. Não vai acontecer mais nada. O Júnior está encerrando a partida. O futebol tem dessas coisas. Jogaram bem, mas infelizmente não tiveram sorte. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Do jeito que esses laterais estão sofrendo, eles não vão conseguir dormir direito hoje. Se é que eles conseguiram dormir direito ontem. Está feia a coisa para eles, Milton. O adversário joga com muita velocidade pelos lados. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto